Olá, boa tarde. Depois de ser apresentada aos oficiais-generais recém-promovidos das Forças Armadas, a Presidenta Dilma Rousseff participa de um almoço de confraternização com os oficiais-generais da Marinha, Exército e Aeronáutica. Acompanhe. A Presidenta da República receberá os cumprimentos dos oficiais-generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e de integrantes do Ministério da Defesa. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O oficial-general é o militar de carreira que atingiu as patentes mais elevadas na hierarquia militar, comandando organizações militares e estratégicas das Forças Armadas do Brasil. Na Marinha, por exemplo, os oficiais-generais ocupam os postos de almirante, almirante de esquadra, vice-almirante e contra-almirante. No dia 1º de dezembro, foi publicado no Diário Oficial da União o ato da Presidenta da República confirmando a promoção dos oficiais-generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Hoje foram promovidos oito oficiais-generais, um da Marinha e sete do Exército. Esses se juntam aos outros oficiais-generais para esse almoço de fim de ano de confraternização com a Presidenta Dilma Rousseff. Os critérios para a promoção de oficiais das Forças Armadas são estabelecidos em uma lei que foi criada em 1972. São eles antiguidade, merecimento, escolha, bravura ou pós-mortem. Nesse último caso, a promoção ocorre para expressar o reconhecimento da pátria ao oficial falecido no cumprimento do dever ou em consequência disso. Obrigado. 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 Você acompanha imagens da confraternização dos oficiais das Forças Armadas com a Presidenta Dilma Rousseff. Neste momento ela cumprimenta os oficiais e logo depois eles vão participar de um almoço de confraternização de fim de ano. Esses oficiais-generais se juntam aos que foram promovidos hoje numa solenidade de apresentação no Palácio do Planalto. O oficial-general é o militar de carreira que atingiu as patentes mais elevadas na hierarquia militar, comandando organizações militares e estratégicas das Forças Armadas do Brasil. Hoje foram promovidos oito oficiais-generais, um da Marinha e sete do Exército. No caso do Exército, os oficiais-generais ocupam os postos de marechal, general de exército, general de divisão e general de brigada. Você acompanha imagens aqui na NBR da confraternização da Presidenta Dilma Rousseff com oficiais-generais da Marinha, Exército e Aeronáutica. Conforme a Constituição Federal, é função do presidente da República promover os oficiais-generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Hoje pela manhã, antes do almoço no Palácio do Planalto, foram promovidos oito oficiais-generais, um da Marinha e sete do Exército, que se juntam aos outros oficiais-generais nessa confraternização de fim de ano. Os critérios de promoção de oficiais das Forças Armadas são estabelecidos em uma lei criada em 1972. Os critérios são antiguidade, merecimento, escolha, bravura ou pós-morte. Obrigado. 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 No caso da aeronáutica, os oficiais generais ocupam os postos de Marechal do Ar, Tenente Brigadeiro do Ar, Major Brigadeiro e Brigadeiro. Os critérios de promoção de oficiais das Forças Armadas são estabelecidos em uma lei de 1972. E são os critérios Antiguidade, Merecimento, Escolha, Bravura ou Pós-Mortem. Lembrando que hoje mesmo a presidenta promoveu oficialmente oito oficiais generais, um da Marinha e sete do Exército. Essa função, de acordo com a Constituição Federal, é do presidente da República, de promover os oficiais generais das Forças Armadas. Marechal do Ar, Tenente Brigadeiro do Ar. Marechal do Ar. Marechal do Ar. Marechal do Ar. Você vê imagens aqui na NBR da confraternização dos oficiais generais das Forças Armadas com a presidenta Dilma Rousseff. Logo após os cumprimentos, será oferecido um almoço de fim de ano, um almoço de confraternização. Esse evento é uma tradição no calendário da defesa. A presidenta Dilma Rousseff seguiu para esse almoço após a solenidade de apresentação dos militares recém-promovidos da Marinha, Exército e Aeronáutica. Nessa cerimônia realizada no Palácio do Planalto, foram promovidos oito oficiais generais, um da Marinha e sete do Exército. Os critérios para a promoção são estabelecidos em uma lei criada em 72, que são eles, antiguidade, merecimento, escolha, bravura ou pós-mortem. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada do ministro da Defesa, Celso Amorim, e do ministro José Elito, do Gabinete de Segurança Institucional. Ela ainda está cumprimentando os oficiais generais do Exército. Já passaram os oficiais generais da Marinha e daqui a pouco ela cumprimenta os oficiais generais da Aeronáutica. Os oficiais generais do Exército ocupam postos de Marechal, General de Exército, General de Divisão e General de Brigada. Lembrando que esse almoço de confraternização é uma tradição no calendário da defesa, sempre com a presença do presidente da república. Lembrando que esse almoço de Marechal, General de Brigada. Lembrando que esse almoço de Marechal, General de Brigada. Lembrando que esse almoço de Marechal, General de Brigada. Lembrando que esse almoço de Marechal, General de Brigada. Lembrando que esse almoço de Marechal, General de Brigada. Lembrando que esse almoço de Marechal, General de Brigada. Lembrando que esse almoço de Marechal, General de Brigada. Lembrando que esse almoço de Marechal, General de Brigada. Lembrando que esse almoço de Marechal, General de Brigada. Logo após os cumprimentos dos oficiais, eles seguirão para um almoço de concatenização de fim de ano. Neste momento, a presidenta Dilma cumprimenta os oficiais da aeronáutica. Os oficiais generais ocupam, no caso da aeronáutica, ocupam os postos de Marechal do Ar, Tenente Brigadeiro do Ar, Major Brigadeiro e Brigadeiro. A presidenta Dilma Rousseff está ao lado do ministro Celso Amorim, da Defesa, e do ministro José Lito, do Gabinete de Segurança Institucional, além de integrantes das Forças Armadas, ali ao lado, ali atrás da presidenta Dilma. Essa cerimônia é realizada aqui em Brasília, no Clube Naval, e é uma tradição no calendário da Defesa. A presidenta Dilma participou, antes desse almoço, de uma solenidade de apresentação oficial dos militares que foram promovidos. Militares da Marinha, no caso, hoje, foram promovidos da Marinha e do Exército. Oito oficiais generais foram promovidos, um da Marinha e sete do Exército. O oficial general é o militar de carreira que atingiu as patentes mais elevadas na hierarquia militar, comandando organizações militares e estratégicas das Forças Armadas do Brasil. São critérios de promoção, antiguidade, merecimento, escolha, bravura ou pós-morte. A promoção das vagas de oficiais generais teve como critério a escolha. Esses critérios, lembrando que esses critérios, estão estabelecidos em uma lei de 1972. A presidenta já cumprimentou os oficiais da Marinha e também do Exército. A presidenta já cumprimentou os oficiais da Marinha e do Exército. A presidenta já cumprimentou os oficiais do Exército. A presidenta já cumprimentou os oficiais da Marinha e do Exército. A presidenta já cumprimentou os oficiais da Marinha e do Exército. A presidenta já cumprimentou os oficiais do Exército. A presidenta já cumprimentou os oficiais da Marinha e do Exército. A presidenta já cumprimentou os oficiais da Marinha e do Exército. A presidenta já cumprimentou os oficiais da Marinha e do Exército. A presidenta já cumprimentou os oficiais da Marinha e do Exército. Se acompanha imagens aqui na NBR do almoço de confraternização entre os integrantes das Forças Armadas e do Ministério da Defesa e a presidenta Dilma Rousseff. Já cumprimentou os oficiais da Marinha e do Exército. Exército e Aeronáutica. Esse local onde eles estão para participar do almoço de confraternização das Forças Armadas. Você vê imagens da TVNBR do almoço de confraternização das Forças Armadas com a presidenta Dilma Rousseff. Ela já cumprimentou os oficiais da Marinha e do Exército e também de integrantes do Ministério da Defesa. Agora eles seguem para esse almoço de confraternização onde devem fazer algum discurso para os integrantes desse almoço. Lembrando que a presidenta Dilma Rousseff estava acompanhada do ministro da Defesa Celso Amorim e também do ministro José Lito do Gabinete de Segurança Institucional. Esse evento, esse almoço de confraternização já é tradição no calendário da Defesa Nacional. Todos os anos a presidenta faz a promoção dos oficiais generais das Forças Armadas e logo depois participa do almoço de confraternização de fim de ano. Você acompanha imagens da confraternização dos oficiais generais das Forças Armadas com a presidenta da República Dilma Rousseff. Ela acabou de cumprimentar os integrantes, os oficiais generais da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Daqui a pouquinho ela vai chegar a esse salão onde você vê essas imagens para participar do almoço de confraternização. Hoje pela manhã, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff promoveu, participou da cerimônia de promoção de oficiais generais. Hoje foram promovidos oito oficiais generais da Marinha e do Exército e essa promoção, ela está estabelecida numa lei que foi criada em 1972. Os critérios para promoção são antiguidade, merecimento, escolha, bravura ou pós-mortem. No caso dessa promoção, o critério foi a escolha dos oito oficiais generais. Mais um é da Marinha e sete do Exército, eles se juntaram aos outros oficiais das Forças Armadas para participar deste almoço de fim de ano, dessa confraternização que já é uma tradição no calendário da defesa nacional. O oficial-general é o militar de carreira que atingiu as patentes mais elevadas na hierarquia militar, comandando organizações militares e estratégicas das Forças Armadas do Brasil. Presente no local, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Saudação à Presidenta da República, em nome das Forças Armadas, pelo Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Júlio Soares de Moura Neto. Senador, Senhor Presidente da República, Dilma Rousseff. Senador, Senhor Ministro de Estado da Defesa, Embaixador Celso Amorim. Senador, Senhor Ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General de Exército José Elito Carvalho Siqueira, seletivo senhor Comandante do Exército, General de Exército Enzo Martins Pérez, seletivo senhor Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Duarte Junete Saito, seletivo senhor Chefe do Estado do Maior Conjunto das Forças Armadas, General de Exército José Carlos Denardi, seletivo senhor Secretário-Geral do Ministério da Defesa, Ari Matos Cardoso, seletivo senhores generais, Brigadeiros, Almirantes e secretários do Ministério da Defesa, senhoras e senhores. Seletivo senhor Presidente, é com alegria e satisfação que oficiais generais das três Forças Armadas se reúnem no Clube Naval, contando com a presença do Ministro da Defesa e de secretários do Ministério nessa tradicional confraternização de fim de ano, em sua homenagem, cabendo à Marinha a honra de realizar esta salvação que, muito além do ato protocolar, simboliza o respeito dos soldados, aviadores e marinheiros aos pilares básicos da hierarquia e da disciplina e à autoridade da Comandante Suprema, além do compromisso com os princípios fundamentais da nação. Esta também é uma oportunidade para celebrarmos o momento positivo que vivemos. Uma sucinta análise da situação brasileira nos permite constatar que no seu governo vêm sendo consolidadas diversas ações voltadas ao progresso, destacando-se os continuados êxitos na desafiadora e complexa tarefa de inclusão social, proporcionando a necessária geração de empregos, o combate à fome e o acesso à educação e à saúde para uma parcela cada vez maior da população. A permanente atenção à estabilidade econômica por meio da busca contínua do crescimento, da distribuição da riqueza e do combate ao mau uso dos recursos públicos. O fortalecimento dos laços de amizade e de cooperação, sobretudo com os países emergentes e os da América do Sul e da África, que fazem parte do nosso entorno estratégico. E a ampliação do papel desempenhado pelo Brasil no cenário mundial, cada vez mais respeitado e influente, ressaltando a atuação em missões de paz da Organização das Nações Unidas, como aquelas conduzidas no Haiti e no Líbano. E posso afiançar, senhora presidenta, que nos sentimos plenamente estimulados por estarmos participando da concretização da presente realidade nacional, que é o vissareira, cabendo reiterar a disposição dos homens e das mulheres, militares e servidores civis, que compõem as três forças, em contribuir com o pleno desenvolvimento do país e o bem-estar do nosso povo. Nos tempos atuais, em que conflitos de diversas naturezas tornam o ordenamento global incerto e instável, com os atores agindo ao sabor de injunções econômicas, políticas e religiosas, resultando por vezes em novas interpretações do direito internacional e conceituações de soberania, é notória a importância do Estado fazer-se forte, independente tecnologicamente e com capacidade suazória, contando com forças armadas motivadas, bem equipadas e adestradas, o que o torna capaz de garantir às futuras gerações uma pátria soberana e apta a decidir o próprio destino. Eu considero bastante apropriado relembrar as palavras escritas pelo ilustre Rui Barbosa, em 1896, em suas cartas da Inglaterra. Dizia ele, bem sei que estamos rodeados de nações pacíficas, que não é menos pacífico o ânimo da nossa, e que a paz é a cláusula essencial do nosso progresso. Mas não esqueçamos que a primeira condição da paz é a respeitabilidade, e da respeitabilidade à força. Nesse sentido, é oportuno evidenciar os avanços conquistados em 2013, com a inserção de alguns de nossos principais projetos estratégicos no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, garantindo um fluxo regular de recursos financeiros a serem preservados de eventuais cortes e contingenciamentos, possibilitando, assim, um gerenciamento mais eficiente e aumentando consideravelmente a probabilidade de sucesso desses empreendimentos. Cabe sublinhar o papel da base industrial de defesa, de extrema relevância para a nossa economia e para a já citada capacidade de suas horas do Estado, fruto do seu potencial de exportação, do seu caráter catalisador de outros setores industriais, da sua grande capacidade de criar postos de trabalho e de produção, absorção e difusão de tecnologia. Como V. Exª mencionou em seu discurso por ocasião da inauguração da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, ao FEM, no dia 1º de março, em Itágua e no Rio de Janeiro, a indústria de defesa é, sobretudo, a indústria do conhecimento. Aqui se produz tecnologia, aqui se tem também um poder imenso de difundir a tecnologia. E assim, Sra. Presidenta, com o seu apoio, temos conseguido vencer as dificuldades para o cumprimento da missão e, transcendendo as atribuições quanto à vigilância e à proteção do território e das fronteiras terrestres, do espaço aéreo e da Amazônia Azul e águas interiores, estamos conscientes da nossa responsabilidade social, o que nos leva a atuar nos mais remotos rincões da nossa terra para fazer chegar às comunidades carentes e geograficamente isoladas o imprescindível apoio institucional, como ocorre através da atuação dos pelotões de fronteira, do Correio Aéreo Nacional e dos navios de assistência hospitalar, carinhosamente conhecidos como os navios da esperança. Além disso, estamos participando do planejamento de segurança, objetivando contribuir para o êxito dos grandes eventos que o Brasil sediará, como a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, o que elevará ainda mais o conceito do país no conceito das nações. Nesse ensejo, cabe registrar o aumento das verbas orçamentárias liberadas com influência direta no aprestamento militar. Assim, renovando o comprometimento com os valores democráticos e a lealdade para com a Comandante Suprema, refiguramos a convicção de que o horizonte vindouro trará muitas realizações. Dessa forma, gostaríamos de agradecer a consideração e a confiança em nós depositados. Por fim, nesse período natalino e de final do ano, os homens e as mulheres, integrantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, parcela indissociável da sociedade, aqui representados por seus chefes, apresento a Vossa Excelência e digníssima família os melhores votos de paz e alegrias no Natal e de um 2014 repleto de realizações, saúde e êxitos. Muitas felicidades, Senhora Presidenta. Palavras do Ministro de Estado da Defesa, Celso Amorim. Excelentíssima Senhora Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, Excelentíssimos Senhores Ministro, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, General José Elito Siqueira, Senhor Comandante da Marinha, nosso anfitrião hoje aqui, Júlio Soares Moraneto, Senhor Comandante do Exército, Enzo Martins Pérez, Senhor Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Eduard Junit Saito, Senhor Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, General Denardi, Senhor Secretário-Geral do Ministério da Defesa, Senhores Oficiais Generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e civis do Ministério da Defesa. Senhora Presidenta, para nós é uma grande honra, é um grande prazer tê-la entre nós, aqui nessa comunidade ligada à defesa. e eu vou procurar ser o mais breve possível, até porque tenho a certeza de que todos estão ansiando por ouvir a sua palavra e a mim, frequentemente, eles têm a oportunidade de ouvir em situações diferentes. Mas eu queria juntar meus agradecimentos já feitos pelo Almirante Moraneto, em nome das Forças Armadas, ao apoio que V. Exª tem dado à defesa, não só no que diz respeito a medidas relativas ao equipamento das Forças Armadas, mas também em assegurar condições dignas para os seus integrantes, e também favorecendo, aceitando sugestões, discutindo criticamente essas sugestões, mas aceitando sugestões relativas à própria organização das forças. Um exemplo recente, que está ilustrado aqui, pela presença do Comando Militar do Norte, que foi uma decisão de V. Exª muito recente. Presidenta, eu creio que todos os pontos que eu poderia mencionar foram muito bem abordados pelo Almirante Moraneto, e eu queria apenas dizer que essa é uma ocasião muito especial, seguramente pela homenagem que podemos prestar, a nossa presidenta, a comandante em chefe das Forças Armadas, chefe de todos nós. Mas também, porque é uma oportunidade única para nós, para mim, pessoalmente, que viajo às vezes por esse Brasil e encontro os generais nos mais variados rincões, vê-los, se não todos, pelo menos um grande número, generais, oficiais generais, almirantes, brigadeiros, vê-los todos reunidos aqui, nessa grande confraternização de fim de ano, em que se reafirma, como foi dito de maneira muito clara, a lealdade das Forças Armadas aos poderes constituídos, a figura da comandante em chefe. É também uma ocasião em que eu me permito, de maneira mais ampla, agradecer a colaboração que eu tenho recebido como ministro da Defesa, onde, em nome da presidenta, procuro levar adiante essa política de defesa totalmente integrada nos objetivos da democracia, nos objetivos do desenvolvimento nacional, desenvolvimento industrial, que foi aqui mencionado, mas também outros aspectos, como o desenvolvimento social, a busca da igualdade na nossa sociedade. Em tudo isso, as Forças Armadas têm sido, obviamente, também no campo da segurança, têm sido de grande valia. Por isso, presidenta, eu quero agradecer mais uma vez, desejar um muito feliz Natal para a senhora, para a sua família, e também, se me permite, estender esse desejo a todos os companheiros que têm trabalhado conosco no Ministério da Defesa. Muito obrigado. Palavras da presidenta da República, Dilma Rousseff. Senhores ministros de Estado, embaixador Celso Amorim da Defesa, general de Exército José Elito Siqueira, do Gabinete de Segurança Institucional, senhores comandantes militares, almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, da Marinha, general de Exército Enzo Martins Pérez, do Exército, brigadeiro do ar Junit Saito, da Aeronáutica, e general de Exército José Carlos Denardi, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Senhores oficiais generais, senhoras e senhores, eu inicio as minhas palavras com um agradecimento aos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, pelos serviços que prestaram em 2013 ao nosso país. E também um agradecimento muito especial ao ministro Celso Amorim. Além de atuar com habitual diligência na defesa da pátria e em diversas missões internacionais, apoiaram a ação do Estado em eventos de grande importância, que nós realizamos ao longo deste ano. Nossos militares estiveram de prontidão em todas as cidades da Copa das Confederações, contribuindo para a segurança do torneio. Na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, proporcionaram aos fiéis e a toda a população um ambiente seguro para a calorosa acolhida que nós, povo brasileiro, demos ao Papa Francisco. Contaremos mais uma vez com o grande profissionalismo de nossos marinheiros, soldados e aviadores durante a Copa do Mundo do próximo ano. A participação da aeronáutica na chegada dos médicos do programa Mais Médicos ficará registrada como uma das maiores mobilizações aéreas do país de todos os tempos que nós temos notícia. E, além disso, eu queria agradecer por essa mobilização, dado a importância que o Mais Médicos tem para a nossa população. Esses exemplos que eu acabo de dar são indicadores do papel importante que o Ministério da Defesa, por meio de cada um de seus comandos e do Estado maior conjunto, desempenham para que o nosso país receba com sucesso todos os eventos e faça todas as políticas necessárias ao bem-estar da população. Em 2014, o Ministério da Defesa vai fazer 15 anos de existência. Este será um importante marco da construção de um Brasil cada vez mais democrático e soberano. O processo de fortalecimento institucional do Ministério da Defesa deve ser contínuo e consistente. O Estado maior conjunto das Forças Armadas tem dado contribuições concretas para a interoperabilidade entre nossas Forças Armadas. A criação da Secretaria-Geral este ano reforça a indispensável coordenação setorial e assistência na definição das diretrizes do Ministério. O Congresso Nacional aprovou, neste ano, três instrumentos fundamentais para o planejamento de nossa política de defesa. A política nacional de defesa, a estratégia nacional de defesa e o livro branco de defesa nacional. Esses documentos permitem a ampliação da transparência e do debate em torno das diretrizes e das estratégias da defesa nacional. São parte fundamental do processo de maior conscientização e acompanhamento dos assuntos da defesa na sociedade brasileira. Defesa e democracia formam um círculo virtuoso. E, como salienta a própria Estratégia Nacional de Defesa, defesa e desenvolvimento são objetivos complementares. Os investimentos que realizamos na indústria de defesa, além de sua importância intrínseca para a nossa segurança, geram tecnologia e inovações. Em diversas cadeias produtivas, criam emprego e renda para a nossa população. Esta é uma das razões para tornar a reativação de nossa indústria de defesa parte integrante da política industrial e tecnológica do meu governo, o Plano Brasil Maior. Nós todos aqui sabemos que, durante algum tempo, a crise do Estado brasileiro em termos de recursos impediu que houvesse este foco numa política industrial e tecnológica de defesa. Essa política tem não só o reaparelhamento das chamadas Forças Armadas, mas também e sobretudo a percepção da capacidade de inovação que a indústria nacional de defesa e os militares brasileiros sempre tiveram. O Estado brasileiro, em estreita cooperação com o setor industrial, está engajado no fortalecimento de nossa base industrial de defesa. Nós sabemos que realizamos várias etapas, mas há muito o que fazer e há muito o que investir. Exemplos do engajamento do Estado brasileiro e da estreita cooperação com o setor industrial são projetos estratégicos, vários dos quais incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento, como o Programa de Submarinos de Propulsão Convencional e Nuclear, o Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras Terrestres Brasileiras e o Avião Cargueiro Reabastecedor em Desenvolvimento pela Embraer. Na mesma direção, aponta a criação do Inova Aerodefesa, linha estratégica de incentivo à inovação também nesta área. A regulamentação da lei que estabelece normas especiais e incentivos para a indústria de defesa nos dá as bases para os avanços que almejamos. A certificação das primeiras empresas e dos produtos estratégicos de defesa dá há algumas semanas mostras que começamos a trilhar o caminho certo. Senhoras e senhores, o Brasil é um país que passa por um momento especial. O mundo tem sofrido as consequências de uma crise internacional bastante grave que começa antes de 2009, se agudiza em 2009, tem uma recuperação em 2010, começa a desacelerar em 2011 e atinge seu momento grave entre 2012 e 2013. Agora, alguns sinais demonstram que os Estados Unidos começam a se recuperar, o que é uma boa notícia, assim como a Europa e mesmo a China também começam a trilhar um caminho de crescimento. Não é nenhum elemento a despertar o nosso otimismo excessivo, mas é um dado importante, na medida em que revela alguns traços de recuperação da economia mundial que não existiam antes, principalmente no que se refere aos Estados Unidos, recuperação do mercado de trabalho. E isso vai trazer também algumas consequências imediatas que nós vamos ter de enfrentar com grande tranquilidade a saber a saída dos Estados Unidos, da política monetária expansionista que adotaram diante da crise. Na verdade, trata-se da redução dos 85 bilhões de dólares que, sistematicamente, todo mês, o Federal Reserve, o Federal Reserve, o Banco Central americano, coloca na economia. Essa saída é uma saída que tem efeito sobre as moedas e tem efeito sobre as taxas de juros internacionais. Nós estamos extremamente preparados para enfrentá-lo. Primeiro porque temos uma das menores relações, dívida líquida sob PIB, não só em relação ao mundo, mas também em relação à nossa história. Basta lembrar que, em 2002, final de 2002 e início de 2003, quando o presidente Lula assume o governo, nós tínhamos 60% de dívida líquida sob PIB e hoje temos 35%. Vamos fechar pelo décimo ano consecutivo a inflação dentro da meta. Nós acreditamos que ficará em torno ou um pouco abaixo da inflação do ano passado. Temos também reservas expressivas que nós acumulamos ao longo dos anos de vacas gordas, em torno de 376 bilhões de dólares. Tudo isso conforma um cenário que permite, que eu afirme aos senhores, que nós temos todas as condições para transitar por esse período que alguns chamam de tempestade, que nós acreditamos que da tempestade tem uma característica, ocorre e passa. Nós sabemos também que o Brasil hoje tem mais condições do que tinha no passado de enfrentar essas situações. Temos tido esse ano algumas conquistas. Primeiro, eu diria para os senhores que foi muito importante o processo de concessões, principalmente o campo de Libra. O campo de Libra, que é um dos nossos, sem sombra de dúvida, uma das nossas maiores riquezas. Libra é um campo de petróleo no qual nós sabemos onde está o petróleo, sabemos a qualidade do petróleo, quanto tem de petróleo. Por isso, nada mais adequado que o regime de partilha, porque o regime de partilha faz com que 75% das receitas decorrentes da exploração do petróleo fiquem com o Estado brasileiro, aí compreendidos governo federal, governos estaduais e municípios, e 25% fiquem para as empresas exploradoras. Se a gente considerar a Petrobras do nosso lado, nós temos que 85% de todo o rendimento produzido para o Libra fica com o Estado brasileiro. Foi por isso que nós criamos uma empresa de petróleo chamada PPSA, que é a empresa que está responsável por acompanhar a exploração. Nos comitês operacionais, ela é responsável por verificar se o nosso custo está correto, se a quantidade de petróleo extraída está correta e se a tecnologia empregada é a mais eficiente. Certamente, Libra é um indicador que nós não só teremos maior indústria naval, coisa que nós estamos reconstruindo, já fomos o segundo maior produtor de navios do mundo nos anos 1980, e essa indústria praticamente tinha desaparecido e agora ela se retoma com bastante força. Só para ter um dado, nós tínhamos um pouco mais de 7 mil empregados no início de 2003 nessa indústria, e hoje temos 79 mil. trabalhadores estritamente na indústria naval. É verdade que o campo de Libra, portanto, vai trazer uma modificação no Brasil. Eu digo que vai trazer três, uma delas que eu considero a mais importante para o futuro. A primeira grande transformação é o fato que nós vamos nos tornar inexoravelmente exportadores de petróleo. É uma boa notícia. Por quê? Porque Libra, no seu auge, produzirá 67% do que nós produzimos hoje, ou seja, em torno de 1 milhão e 400 mil barris dia. Então, produzirá muito petróleo. Nós vamos ter de transformar esse petróleo, de exportar sempre agregando valor, mas também vamos exportar óleo bruto. O segundo, a questão é essa do conteúdo nacional que nós passamos a adotar para as demandas das empresas brasileiras, as empresas públicas brasileiras. A Petrobras tem um programa de conteúdo nacional mínimo que vai ensejar, que Libra também gere uma indústria, uma forte indústria de petróleo e gás, produtora de navio, plataforma, sondas, uma coisa que se chama árvore de Natal molhada, que são os dutos para retirar petróleo do fundo do mar. Enfim, é uma cadeia imensa de empresas. Para ter uma ideia, Libra vai precisar de 12 a 18 plataformas. Cada plataforma usa, em média, uns cinco navios. Então, é uma demanda muito pesada sobre a nossa indústria e daí a importância da nossa marinha. A segunda questão, então, é essa. Nós vamos criar uma indústria e vamos ser uma das maiores indústrias de produção de equipamentos e navios do mundo. E, em terceiro lugar, é a aprovação da lei no Congresso, que transformou 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Não só do petróleo, mas também de todos, 50% de todos os chamados excedentes em óleo, que é como a gente trata a questão dos rendimentos do petróleo no modelo de partilha e eles integram o fundo social. Tudo isso constitui uma imensa riqueza que nós temos de discutir aonde colocar. E nós aprovamos no Congresso a destinação disso para a educação. Eu acredito que a educação no Brasil tem duas funções. A primeira grande função é garantir a estabilidade e a perenidade da inclusão social no país. Nós sabemos que nós retiramos da pobreza 36 milhões de pessoas, elevamos a classe média 40 milhões. Agora, um pouco mais do que isso. Mas sabemos que, para isso ser perene, para isso ser algo sustentável e que dure, para as gerações futuras do país, nós temos de apostar em educação. Ao mesmo tempo, esse país tem de apostar em educação, ciência, tecnologia e inovação. É isso que transformar nos há em uma nação efetivamente desenvolvida. E é esse o grande também objetivo de Libra, transformar uma riqueza finita, que é o petróleo, numa riqueza perene, que é a educação, que é conhecimento, que é sala de aula, que é qualidade de educação. Para isso tem de pagar bem o professor, tem de fazer uma política de creches de primeiríssima qualidade, não porque as mães trabalham, mas porque está provado que as crianças, quando têm os incentivos corretos entre 0 e 5 anos, elas têm mais capacidade de se desenvolver ao longo de sua vida. Nós temos de ter alfabetização na idade certa, nós temos de ter educação em tempo integral. nenhum país se transformou em nação desenvolvida sem que seus estudantes do ensino fundamental e médio tivessem um período de estudo de dois turnos. Além disso, nós temos de continuar expandindo a capacidade de absorção das universidades, seja através de programas como o ProUni, o FIES, que é o financiamento, seja através da lei de cotas, porque nós temos um país que é e se declara, na sua maioria, afrodescendente, então nós temos de ter lei de cotas, sim. E nós temos de continuar financiando estudos para os nossos jovens, através do Ciências Sem Fronteiras, nas melhores universidades do mundo. Enfim, nós temos de saber gastar e gastar bem esse dinheiro. Por isso, foi muito importante esse ano, muito importante por ter provado, ter feito o leilão de Libra e ter trazido para cá quatro grandes empresas em parceria com a Petrobras, sendo a Petrobras a operadora, que são a Shell, a Total, a CNOOC chinesa e a CNPC chinesa, isso nos traz um horizonte muito importante. Além disso, todas as demais concessões que nós fizemos na área de rodovias e a lei de portos e todos os desafios que vamos ter na área de ferrovias e as concessões de aeroportos. Bom, com isso eu quero dizer que eu acredito que o Brasil está trilhando um caminho de crescimento econômico, de inclusão social e também de melhoria da sua competitividade, o que nos posiciona entre as sete maiores nações do mundo e mais do que isso, nos coloca como grandes competidores e potências. Foi muito interessante, aliás, uma fala do presidente Sarkozy. Eu quero parceria com vocês, na verdade, falando sinteticamente, não por uma razão etérea ou alguma razão metafísica, eu quero parceria com vocês, porque vocês são uma das economias que mais crescerão nos próximos anos. Isso explica também o fato de que nós hoje temos condições de discutir com quem fazemos parcerias e discutir em que condições fazemos parcerias, o que é mais importante ainda. Nós somos, de fato, um país pacífico, mas não vamos ser, de jeito nenhum, um país indefeso. E aí a importância de todo esse processo de industrialização no que se refere à indústria de defesa. Nós temos muito avançar. É importante que a gente tenha consciência de que um país, com as dimensões do Brasil, com os desafios do Brasil, ele deve estar sempre pronto a proteger seus cidadãos, a proteger seu patrimônio e a proteger sua soberania. Prova disso são revelações recentes também, que evidenciam que nossas riquezas sempre podem suscitar comportamentos desrespeitosos e mesmo intrusivos em nossa soberania. E, por isso, nós devemos desenvolver todas as possibilidades de proteção à nossa privacidade, à nossa soberania. Notadamente, todos os sistemas criptográficos e todos os demais elementos essenciais à defesa cibernética. Nesta área, sem sombra de dúvida, as Forças Armadas têm um papel muito especial. Ao fortalecer nosso Ministério de Defesa e nossa base industrial, modernizar os meios de nossas forças e assegurar condições dignas de vida e de trabalho aos nossos militares, nós que afirmamos a responsabilidade intransferível que temos com a proteção do Brasil. Como afirmei aos líderes mundiais reunidos na Assembleia Geral da ONU, o Brasil sabe proteger-se, não precisa de ninguém querendo nos proteger. Não delegamos nossa defesa a terceiros. Devemos estar preparados para enfrentar quaisquer ameaças. Temos que estar prontos para defender o nosso patrimônio em regiões que já recebem tradicionalmente a nossa atenção, como é o caso da Amazônia, e também em regiões cujas o valor estratégico aumentou de forma exponencial nos últimos anos, como é o caso da área do pré-sal, que é a nossa Amazônia Azul. Além dos esforços de nos precaver contra ameaças, nós também temos cooperado e devemos cooperar cada vez mais com nossos vizinhos e parceiros, com os países emergentes, através do BRICS, e com ênfase total na América do Sul e na África, que compõem o nosso entorno estratégico. Senhores oficiais generais, como comandante em chefe das Forças Armadas, observo com satisfação o crescimento, ainda passível de expansão da presença feminina nos diferentes ramos de atividade da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Senhores, me permitam dizer que um dos fatores importantes na formação dessa nova classe média brasileira é a presença das mulheres. É o fato das mulheres terem entrado no mercado de trabalho e estarem em todos os ramos de atividade. E isso é muito importante para o Brasil, assim como a integração dos negros e dos jovens. Saúdo a entrada, a partir de 2004, de cadetes mulheres na Escola Naval. E, de acordo com o cronograma para os próximos anos, também na Academia Militar de Agulhas Negras, dando sequência ao que já ocorre na Academia da Força Aérea. Nossos militares, sob coordenação do Ministério da Defesa, terão altas responsabilidades na condução das iniciativas em favor da proteção e do desenvolvimento de nosso país. O Brasil, eu tenho certeza, os seus oficiais generais e essa comandante em chefe, contam com o patriotismo de todos os militares brasileiros, contam com sua abnegação, com sua dedicação para a execução de todas elas. Por fim, eu gostaria de dar aqui uma informação, diríamos assim, inaugural. Queria informar que eu instruí o ministro da Defesa, Celso Amorim, a anunciar hoje a decisão quanto à compra do FX e quanto à parceria que nós iremos fazer para o FX2. Muitas felicidades a todos, a todos boas festas, sobretudo um feliz Natal no seio da família. E para todos nós, um feliz Ano Novo em 2014. Aplausos. 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 O ministro de Estado da Defesa e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica brindarão a Presidenta da República. Convida-se os demais presentes a acompanharem o brinde. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Aplausos. 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 Aplausos.